Os nomes foram alterados, pois ainda tenho parentes que residem no município. Boa noite, me chamo Solange Souza e moro em Taboão da Serra, em São Paulo. Mas a história que vou contar aconteceu na cidade da minha avó, Ana Xavier, que mora em Itaubim, Minas Gerais. Ela relata que na década de 50, quando ela ainda era uma adolescente de 16 anos, mudou-se para a cidade um rapaz muito charmoso chamado Evaristo. Este jovem chegou com outros funcionários recém-contratados para trabalharem na colheita de café em uma fazenda local. Quando esse rapaz apareceu na cidade, as moças, inclusive a minha avó, quiseram namorar com ele. Mas a moça escolhida foi ninguém mais que Jussara, a filha do fazendeiro, a moça mais bela e rica da região. Com o aparecimento desses funcionários da fazenda, começaram também a aparecer muitos animais mortos, como galinhas, gatos, cachorros, etc. Com o término da colheita, vários desses funcionários foram embora e alguns se estabeleceram na cidade, incluindo Evaristo. Já que eles conseguiram namoradas e alguns foram contratados permanentemente pelo fazendeiro João da Costa. Foi quando o ataque dos animais se intensificou e o povo começou a ficar amedrontado, pois agora até bodes, ovelhas, bezerros começaram a aparecer destroçados. Enquanto isso, o namoro de Evaristo e Jussara evoluiu para o noivado. Na época, a dona Edneia, mãe de Jussara, comentou com as amigas que o noivo da filha era muito respeitador e que nunca ficava até tarde namorando e que nunca aceitou passar a noite na casa grande. E que seu esposo havia oferecido para eles morarem com eles depois do casamento, mas que ele se recusou, pois depois do casamento ele gostaria de voltar para sua cidade em Goiás. Mas de tanto insistir, já que Jussara era a filha única, acabou aceitando ficar morando na fazenda, desde que fosse em uma casa só deles. O Sr. João aceitou e mandou construir uma casa super confortável e grande, próxima do riacho e da mata, nos fundos da fazenda. O casamento aconteceu e no começo estava tudo muito bem, mas depois de algum tempo, Evaristo começou a mudar. E não suportando mais guardar o que estava acontecendo, Jussara conta para sua mãe que Evaristo, durante algumas noites, saía e só voltava no outro dia. E quando ela questionava o marido, ele dizia que havia ido na cidade. Jussara falou para sua mãe que achava que seu marido a estava traindo. Sua mãe a aconselhou a não contar para seu pai, pois ele mataria o gerro, com certeza. Foi quando Jussara engravidou que as coisas pioraram, pois Evaristo não conseguia ficar perto de sua esposa, e ele olhava para a barriga dela como se quisesse devorar. Até que um dia ele simplesmente desapareceu, e as mortes dos animais não paravam. O fazendeiro organizou uma caçada ao animal ou animais que estavam atacando as fazendas, pois ele estava tomando muito prejuízo com a morte de tantos animais, inclusive um touro reprodutor que ele não vendia por dinheiro nenhum no mundo. A caçada seria a noite, pois era quando os animais eram atacados. Foi organizado três grupos de quatro pessoas em cada. O dia foi passando. Uma hora Jussara, que já estava no sexto mês de gravidez, saiu à janela. Foi quando ela olhou para a mata, que ficava à beira do riacho, e viu Evaristo. Isso mesmo, ela viu o esposo desaparecido há meses. Ela gritou por ele, que logo se embanhou na mata e desapareceu. Ela correu até a casa de seus pais e relatou o acontecido. Mas seus pais disseram que era coisa da cabeça dela, e que ela devia ter confundido algum peão da fazenda com Evaristo. Ela disse que não, que com certeza era o marido. Porém, ele estava mais magro e muito sujo, e que de vez em quando ela sentia a presença do marido. Foi quando sua mãe disse que provavelmente ele estava morto, e seu espírito vinha para visitar a esposa e o filho. E que ela iria chamar Dona Laodiceia, uma benzedeira e parteira que havia chegado na região, juntamente com aqueles funcionários que o esposo havia contratado, para fazer uma reza para que o espírito de Evaristo descansasse em paz. Jussara e seu pai concordaram. Enfim, a noite chegou. Todos os homens se reuniram na porta da fazenda para receber orientações do patrão, e saíram na caçada do animal predatório, seja lá o que fosse. Essa seria sua última noite. Dona Edneia chamou a filha para ficar com ela na casa grande, pois Jussara estava próxima de comportar sete meses, e ela queria ter a filha por perto. Assim, estariam apenas as duas na casa. Enquanto isso, na mata, os grupos se espalharam um para cada lado da fazenda. O primeiro grupo iria percorrer a estradinha de terra, que levava a um casebre abandonado, que ficava afastado da propriedade, pois alguns animais mortos foram encontrados naquelas redondezas. De repente, ouviram tiros que vinham de direção da cachoeira, direção tomada pelo segundo grupo, e correram em direção do som dos tiros. Quando estavam se aproximando, viram um grande animal correndo em sua direção. Todos do grupo pararam, miraram suas armas, mas quando iam atirar, viram o segundo grupo perseguindo a besta, e não atiraram, porque poderiam atingir os companheiros. E o outro grupo pensaram a mesma coisa. Foi quando naquele momento, o enorme animal saltou por cima dos caçadores, e sumiu à noite adentro. Quando os grupos se aproximaram, disseram que aquele animal só podia ser um lobisomem, e que precisavam encontrá-lo a qualquer custo. Na casa grande da fazenda, Jussara e Dona Edneia estavam deitadas no quarto, que um dia foi de Jussara, quando começaram a sentir um forte cheiro de carniça e de animal molhado, e depois começaram a ouvir grunilhos de dor, como algum animal chorando. Dona Edneia foi olhar pelas frestas da janela, e viu aquela enorme pista ali, em frente à janela, parada e lamuriano. Com a visão aterradora que teve, Dona Edneia soltou um grito. Então aquele animal começou a esmurrar a janela, tentando entrar de qualquer forma. E ele estava quase conseguindo. Foi quando o terceiro grupo apareceu e atirou naquele animal, que fugiu em direção à mata. Quando os três grupos se reuniram, discutiram sobre os acontecimentos daquela noite, e resolveram aumentar o contingente, pois sabia que não lidavam com qualquer coisa deste mundo. Um dos rapazes do terceiro grupo, chamado Wagner, disse que com certeza aquele animal foi atingido, pois havia sangue na grama em torno da janela. O dia amanheceu, e os caçadores seguiram um rastro de sangue deixado por aquela coisa, e chegaram no casebre abandonado. E lá encontraram várias ossadas de animais, e os restos mortais, de algo que um dia já havia sido um homem. Havia praticamente apenas os ossos daquele indivíduo. Porém o fazendeiro reconheceu as roupas e os sapatos, que um dia foram do seu gênio rivaristo. Então foi isso que aconteceu com o meu gênio. Ele foi devorado pela fera. Dizendo isso, limpou uma gota de lágrima que escorri em seus olhos e completou. Minha filha tinha esperança de que o esposo voltasse para casa, mas agora não lhe restará outra alternativa a não ser tocar a vida para a frente. Fizeram uma sepultura ali mesmo, e trouxeram a viúva para rezar pela alma de Evaristo. Os meses passaram, os ataques pararam, e todos pensaram que naquela noite o lobisomem havia sido ferido de morte. Enfim, o dia do parto chegou, e foram chamar aquela benzedeira e parteira, a dona Laodiceia. Quando ela entrou na casa, ela se arrepiou toda e disse que o mal estava rondando aquela casa. Dona Edneia a proibiu de dizer tal coisa para a filha, que já estava sofrendo muito com a perda do marido. O parto foi bastante complicado, e quando Jussara conseguiu pôr os filhos no mundo, sim, filhos, pois eram dois meninos, ela desmaiou de tanto cansaço. Os dias transcorriam bem, mas foi quando os ataques animais recomeçaram. Nesta altura, Jussara e os filhos Evaristo e Everton. Jussara havia colocado o nome do pai no primogênito, aquele que nasceu primeiro. Jussara e os filhos foram morar na casa grande da fazenda, pois ela precisava da mãe para ajudar na criação dos pequenos. Lembra-se do Wagner, o rapaz que fazia parte do terceiro grupo de caçadores? Ele e Jussara passaram a namorar, e quando Evaristo e Everton completaram dois anos de vida, aconteceu o casamento. Os caçadores saíam quase todas as noites, a caça daquele animal, mas por incrível que pareça, aquele ser era inteligente, e nunca conseguiam encontrá-lo. Certa manhã de sábado, quando Wagner abriu a porta da casa, que um dia foi de Evaristo, ele percebeu que algum animal havia feito xixi ali, como se quisesse marcar território, e pela quantidade da urina, parecia ter sido um cavalo. O pai do Wagner, que também era fazendeiro, estava se aproximando, e foi logo contando para o filho, que sua fazenda havia sido atacada, e que o único animal que havia sido morto, tinha sido o cavalo do Wagner, e que o animal que fez aquilo, havia espalhado pedaços do animal, em volta da casa, e que estava faltando a cabeça do cavalo. Nesta hora, Jussara deu um grito, e Wagner e seu pai, correram para dentro da casa, e quando chegaram na cozinha, viram a cabeça do cavalo, em uma bandeja, em cima da mesa. Como isso aconteceu? A casa não foi arrombada, e também não ouvimos nada. Jussara não parava de chorar, e Wagner estava muito intrigado. O pai de Jussara, levou a família para morarem com ele, e a esposa na casa grande, mandou trocar as fechaduras das duas casas, e colocar gás nas portas e janelas. Naquela tarde, Dona Laodiceia, a benzedeira, apareceu na fazenda de João da Costa, e contou, que viu um grande animal negro, observando as crianças, no alpendre da casa grande, por volta das oito horas da noite. e que não era bom, as crianças ficarem tarde da noite fora de casa. E disse que o animal, estava em pé, em duas patas, e quando a avistou, ficou sobre as quatro patas, e foi embora, em direção a cachoeira. E que tinha certeza, de que aquele animal, estava chorando. O fazendeiro, falou que a mulher estava louca, mas mesmo assim, ela deixou duas cruzes, benzidas, e falou, para pendurarem, nas portas de entrada, de cada casa. No mesmo dia, Wagner procurou a benzedeira, que repetiu tudo, o que havia dito ao fazendeiro, e benzeu o rapaz, falou para ele, tomar cuidado, pois aquele animal, queria vingança, pois teriam lhe tirado algo, muito valioso, e que ele não descansaria, até ter de volta, o que lhe fora roubado. Dizendo isso, ela lhe entregou, uma pequena almofadinha, que cabia na palma de sua mão, e disse que aquilo, era um patuá, e que era, para sua proteção, pois a fera, que anda na escuridão, queria o sangue dele, e não estava disposto, a abrir mão disso. Quando Wagner saiu daquela casa, já era noite, e ele ainda teria que andar, por dois quilômetros, até chegar na fazenda. Assim que ele entrou, na estrada de terra, que daria na porteira, ele pôde ver, uma enorme sombra escura, por detrás das árvores, acompanhá-lo. Ele fingiu, não perceber aquela criatura, e continuou, a andar calmamente. De repente, aquela criatura sumiu, e ele começou a andar, com mais pressa. Mas a sua alegria, durou pouco, já a poucos metros, da porteira, aquela besta, que ele vira, há quase três anos atrás, pulou na sua frente, e ele ficou, sem reação, pois a única coisa, que ele trazia consigo, era aquele pequeno patuá, que ele pegou, e segurou, com muita força, em sua mão. Ele, foi passando, bem devagar, pelo animal, que apenas, rosnava com raiva, e com desejo, de atacar, porém, não conseguia. Ele desejou, ter uma arma, em suas mãos, mas oportunidade, não faltaria. Ele, entrou na porteira, e calmamente, a fechou, encarou, aquele animal, nos olhos, e pôde ver, o ódio, naqueles olhos, amarelos, como ouro. Wagner, preferiu, não contar nada, a ninguém, pois, não queria assustar, ainda mais, a amada, e os filhos, que a esta altura, ele aprendeu a amar, como se fossem, de seu próprio sangue, e também, era amado por ele, e até, o chamavam de papai. Um dia, Jussara, chegou em casa, chorando, dizendo, que vira Evaristo, outra vez, próximo ao riacho, e que os filhos, também tinham visto, porém, como eles não conheciam, um pai, e ela nunca havia, mostrado foto dele, pois os filhos, ainda eram muito pequenos, para saber a verdade, sobre o pai, não sabiam, quem era aquele homem, foi quando, Wagner, ligou os fatos, e chamou o sogro, em particular, e contou, tudo o que dona Laodicea, havia dito, e sobre o encontro, com a fera, e agora, com esse avistamento, que Jussara teve do Evaristo, tudo fazia sentido, o sogro, ficou espantado, com tudo que acabara de ouvir, e diz que tudo fazia sentido, se não fosse por um detalhe, Evaristo, está morto, e enterrado, os dois se olharam, e tiveram a mesma ideia, pegaram, paz e armas, e correram, até aquela sepultura, no meio da mata, e começaram, a desenterrar, e encontraram, a ossada humana ali, no mesmo lugar, onde eu havia enterrado, isso não faz sentido, falou Wagner, a não ser, que não seja, o corpo dele, que está aqui, neste momento, ouviram, um uivo estridente, no meio da mata, que os fez, arrepinhar, dos pés, a cabeça, e começaram, a voltar, para a fazenda, convocaram, uma reunião, com os fazendeiros, da região, e exporam, a situação, foi quando, um capataz, da fazenda, do compadro, januário, falou, que há dois anos, e quatro meses, meu filho, Crovis, desapareceu, eu pensei, que ele havia fugido, pois engravidou, a filha, de um dos colonos, da fazenda, e eu falei, que ele teria, que se casar, ele concordou, mas três dias depois, ele desapareceu, e para a moça, não ficar mal falada, como eu era viúvo, me casei com ela, e criou a minha neta, como se fosse a minha filha, então foi isso, Crovis foi morto, para que Evaristo, continuasse a matar, até depois da morte, foi quando, resolveram, armar uma tocaia, mandaram, Dona Edneia, Jussara, e as crianças, para Belo Horizonte, pois, se elas ficassem, nas redondezas, a fera, poderia farejar, pois, se eram os filhos, que ele queria, se estivessem por perto, o plano, não daria certo, reforçaram as portas, porém, tiraram as fechaduras, para poderem olhar, para fora, alguns caçadores, ficaram, em cima das árvores, próximas da casa, Wagner, teve o cuidado, de tirar a cruz da porta, e guardar, na casa do sogro, para ter certeza, que a fera, iria em direção, da casa dele, a lua, brilhava, alta no céu, quando começaram, a ouvir, o uivos ao longe, em seguida, passos, próximos da casa, Wagner, não tirava os olhos, do buraco, que havia na porta, e todos os caçadores, que estavam em cima, das árvores, sabiam, que não era para atirarem, enquanto, não ouvissem, o primeiro tiro, que viria da casa, esse seria, o sinal, para atirarem, de cima das árvores, podia ver a fera, era uma mistura, de homem com animal, algo pavoroso, de repente, Wagner atira, o tiro, pegou a fera desprevenida, que ficou atordoada, com o tiro, que levou na barriga, todos os caçadores, começaram a atirar, de uma só vez, os que estavam, dentro da casa, saíram pelas portas, dos fundos, pois, se saíssem pela porta, da frente, também levariam chumbo, quando se aproximaram, puderam ver, aquele animal, agonizante no chão, e ele, estava voltando, a sua forma humana, e realmente, as suspeitas, se confirmaram, era assim, o Evaristo, ele, era a fera assassina, pouco antes de morrer, ele falou, que sua intenção, era matar o Wagner, que havia roubado, sua mulher e seus filhos, confessou, que seu interesse, era pegar seus filhos, e criá-los, junto de sua mãe, dona Laodiceia, mas ela, havia se recusado, e que não seria, cúmplice, de tamanha monstruosidade, quando, lhe perguntaram, sobre Clóvis, ele falou, que o matou, pois, precisava, dar um corpo, para sua esposa chorar, e que, como ele, tinha a chave, da casa, ele costumava, velar, pelo sono, da esposa, e que só, se afastou, dela, durante a gravidez, pois, os fetos, que estavam, no ventre da amada, lhe dava vontade, de devorar, e que, depois que a esposa, ganhasse os bebês, e os batizassem, ele voltaria, e retomaria, sua vida, mas, Wagner, roubou, sua família, o que tinha, de mais precioso, neste momento, o capataz da fazenda, do compadre Januário, pai de Clóvis, deu um tiro, no meio da cabeça, daquela besta, e falou, isso é pelo meu filho, seu maldito, quando o dia amanheceu, levaram o corpo, sem vida de varisto, para sua mãe, e, chorando, ela contou, que seu filho, era um bom rapaz, mas, que quando ele perdeu a família, perdeu também a razão, e que ele, amaldiçoou, por não concordar, em ajudar seu filho, a sequestrar os netos, e que jurou vingança, até mesmo contra ela, por ela, ter ajudado seus inimigos, com orações e amuletos, e ela disse mais, um dos meninos, terá a mesma sina do pai, assim, como meu filho, herdou a maldição do pai dele, só não sei dizer, qual dos dois meninos será, isso, só o tempo dirá, bom, obrigado por contar o meu relato, estou contando, como minha avó, e o meu tio avô, Alípio, me contaram, pois ele foi um dos caçadores, boa noite, tá aí galera, a segunda parte, do relato, a vingança do lobisomem de Itaubim, espero que tenham gostado, se gostaram, se inscreva no canal, deixem aquele like, e aí, compartilhem também, nas suas redes sociais, me sigam também, Facebook, Instagram, Twitter, os links estão aí embaixo, na descrição do vídeo, quem tiver relato igual a esse, e quiser enviar o canal, o e-mail está aparecendo na tela, e também está na descrição do vídeo, galera, muito obrigado, e até o próximo vídeo.